Fala galerinha do YouTube, mais uma gameplay aqui no canal e desta vez galera eu trago o jogo Aerotrux Simulation 2, continuando aqui nossa série. Como vocês podem ver a gente já mudou de caminhão, estamos aqui com o Duff XF Eros 6 galera, um caminhão muito top mesmo, um caminhão belíssimo, vocês podem ver que a gente já deu aquela turnada bacaninha galera. E hoje a gente pegou um frete bastante especial né, uma turbina, são 19 toneladas de aço, eu peguei um frete aqui com 122km e vamos lá galera, vamos estar ligando aqui o nosso Porsche, gostei muito desse caminhão muito mesmo. Caminhão muito silencioso, é bom demais esse caminhão aqui, vamos aqui com toda a calma. E galera nesse vídeo que a gente vai estar batendo papo né, eu gosto muito de gravar Aerotrux porque, eita mano, rapaz o cara me bateu. Eu gosto muito de gravar Aerotrux porque dá pra gente bater um papo belezinha galera né, dá pra gente conversar né, dá pra gente bater um papo muito legal. E galera, eu saí lá da Suécia né, eu tava no sul da Suécia e saí e vim aqui pra Alemanha galera. Lá na Suécia tava muito ruim pra arrumar frete legal galera né, eu arrumei esse frete aqui ó, um frete muito bom aqui, uma turbina zona aqui. Tava cansado galera, só de levar batata, era comida inatada, tava cansado galera. E galera, antes de tudo aí véi, eu peço vocês aí que se inscreve aí no meu canal véi. Vocês vão tá me ajudando muito mesmo aí, dá aquele like pra vocês me ajudarem na divulgação do vídeo e do canal galera. E fala aí de vocês o que vocês estão achando da série, como eu posso tá melhorando aqui nas gameplays e na edição, certo galerinha? Alguns jogos que vocês queriam né, que eu trazer esse aqui pro canal, eu já tô trazendo né, que é o Polybreed né, é o Argaio. E como é o nome do outro rapaz, é o Happy Wheels né, tô trazendo aqui. Eu acredito que esses vídeos né, que eu falei aqui, essas séries tão saindo pelo menos uma vez por semana né. As séries fixas né, que tão saindo todo dia aqui, é Minecraft, Aerotruque e Warface né galera. Ai meu Deus, vamos ultrapassar esse ônibus aqui véi. Mano, o que eu não gostei nesse caminhão aqui véi, é a lentidão mano, ó, ó. Não, desiste mano. Esse caminhão é muito lento galera. Se tratando de resposta né. Ele é muito lento véi, mas também aqui são 19 toneladas véi. Mas o caminhão né, que eu achei mais top do jogo mesmo, o caminhão mais top da DLC né, que foi a última que lançou. Foi o Volvo né, o Volvo FH Speed galera. Um caminhão muito top mesmo véi. Eu vou tá até voltando com ele aqui véi, porque não tá dando. Esse caminhão aqui não tá suprindo as minhas necessidades né. Que necessidades são essas? São de chegar na hora certa galera, ó. Ele demora muito véi, muito mesmo né. Eu vou tá voltando com o meu Volvo né, meu Volvo FH Speed né. Que é o caminhão muito top mesmo. Aí ele sim dá pra correr galera. Pode ver aqui que eu tô acelerando no máximo aqui agora que ele tá em 70 por hora galera. Ai meu Deus. E galera, sobre a respeito dos horários que estão saindo os vídeos aí. De segunda a sexta né, os vídeos né, os vídeos né, sai às onze e meia da manhã e às sete horas da noite. E de sábado a domingo sai vídeo às onze horas da manhã, sai vídeo às quatro e meia da tarde e sai vídeo às sete horas da noite e às nove horas da noite né. Porque o que eu percebi véi é que no final de semana o YouTube sobe muito se tratando de visualizações né. Então eu decidi que dia de sábado e domingo eu ia postar muito mais vídeo galera. Ai meu Deus. Ih véi o sinal ali tá fechado véi. Vamos aqui de boa né, vamos de boa, de boa. Eita mano. Vamos buzinar aqui de boa. Ainda falta 60 quilômetros. Vai bro, dai bro, desse caminhão lento. Ah véi, esse caminhão aqui é bonito mas ele é muito lento galera, muito lento mesmo. Ah eu vou bater. Eita. Batsui. Vamos tá tirando as luzes aqui né. Mano esse caminhão é muito lento galera, pra vocês terem uma ideia. O caminhão é tunado ao máximo e só puxa nem 100 por hora cara. O caminhão é muito lento mesmo véi. O único defeito desse caminhão é que ele é muito lento. Porque o painel dele é bonito demais né. E o interior dele é muito lindo. Todo em madeira, vocês podem ver aí. Mas o único problema é que eu não gostei nele é que ele é muito lento galera. Então eu vou tá voltando mesmo com o meu Volvo FH ou com o Mercedes-Benz New Axtron né. Que é um caminhão também muito top véi. Ai meu Deus. Ih galera, vai sofrer pra subir aqui ó. Sofre galera, ele sofre muito pra subir uma ladeira. Vai, vai. Consegui. Vamos aqui de boa. Galera, o interior dele é muito bonito. Tamo chegando galera. Falta apenas 36 quilômetros. E galera, eu quero ver como é que eu vou fazer pra estacionar esse caminhão véi. Que faz muito tempo que eu joguei Aerotruque e eu não sei mais estacionar né. Eu já não sabia muito bem depois dessa mano. Eu não sei como é que a gente vai fazer véi. Vai estacionar esse caminhão. Ai meu Deus, desliga. Vamos drobar aqui de boa. Drobar aqui de boa ó. Dacionar o freio motor aqui. Vamos aqui ó. Ai. Vai, vai. Agora vai. Agora vai. Agora vai. O caminhão é muito lento véi. Ai meu Deus. Ó véi a frente desse caminhão. É lindo demais né galera. Ai meu Deus. E galera, vocês me perguntaram por que que eu não tava trazendo a série de Ponte Black véi. Né. Eu falei nos meus vídeos aí que eu ia começar a série de Ponte Black e meio que eu não comecei. E véi, meio que eu não tô mais jogando Ponte Black né. Eu meio que deixei de jogar Ponte Black né. Pra jogar Warface né. Que eu acredito que é um jogo muito, muito melhor mesmo do que Ponte Black galera. Na minha opinião, eu achei Ponte Black superior. Ou quer dizer, eu achei Warface né. Superior ao Ponte Black. Então por isso que não vai ter mais a série de Ponte Black. No lugar de Ponte Black vai ter agora Warface galera. Ai meu Deus. Galera, o Warface é um jogo muito, o único problema que eu achei no Warface velho. É que ele é um jogo muito complicado pra tá gravando mano. Muito complicado mesmo. Ai, vamos grabar aqui. Não, é reto. Ó véi esse caminhão mano, é top de linha ó. Ai meu Deus. Top de linha galera ó. Eita mano, já abriu o sinal. Pra ir, pra ir pra ali galera. Deixa eu ver como é que eu vou fazer pra me estacionar. Tá drogando pra cá. Véi, véi, eu acho que eu vou dar conta mano. Pelo menos eu não vou tentar galera. Se eu não conseguir né, vocês já sabem o porquê. Vamos aqui, de boa, de boa. Vamos aqui, de boa. Agora aqui velho, como é que a gente vai fazer. Aqui mano, aqui a gente precisa manjar velho. Aqui a gente precisa manjar velho. Aqui a gente precisa velho, manjar do jogo ó. Aqui. A gente vai pra cá ó. E aqui mano, a gente já vai. Não, 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 não. Calma, calma. Toma aqui, de boa. Galera, espantanal. Bom, agora aqui mais vamos. Vamos aqui. Agora vai velho. Olha o meu Deus. Padrão, 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 padrão. Agora vamos só dar uma resenha aqui. Opa. Padrão, opa, padrão. Galera, finalmente velho, eu consegui né. Eu consegui tá estacionando o caminhão. Pode ver aí que não ficou ó, meu Deus, é um caminhoneiro. Mas estacionei galera, né. Eu tô com uma falta de prática seríssima aqui. Né, de estacionar aqui no Aerotruque. E galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueça de dar aquele like. E de se inscrever aí no meu canal. E até a próxima. Gameplay. Tchau, tchau.